Antônio Meira Nonato, 69 anos, pilotava essa moto quando bateu nesse carro no trevo de acesso à cidade de Verê, pela rodovia PR-180. Antônio foi socorrido com ferimentos graves pelos bombeiros até o hospital regional, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para Necrópsia, ainda durante o último sábado.